Música Mesmo que eu disse para os meus filhos, se hoje à noite eu aparecesse para vocês e dissesse Escolha o que você desejar e eu vou realizar O que você pediria? Eu não tenho dúvida que talvez um grande governante dissesse Eu gostaria que a pandemia causada pelo coronavírus acabasse hoje mesmo, agora, se possível Talvez uma mãe de família que tivesse um filho envolvido pelas drogas dissesse Eu quero que meu filho largue as drogas agora, esse é o meu sonho Talvez alguém que viva apertado por causa de um aluguel dissesse Eu gostaria de receber uma linda casa para sair dessa situação em que estou e assim por diante O que você pediria? O que eu pediria? Eu não sei, ainda não pensei nisso Mas o que é certo é que Salomão adormeceu E Deus lhe apareceu em sonho Foi o que nós ouvimos no capítulo terceiro do primeiro livro dos reis E no versículo quinto mostra que esse homem dorme Somente aquela pessoa que está com o coração tranquilo, sereno É capaz de ter um sono profundo para revisar a própria vida E Salomão dormiu Deus lhe aparece E nesse sonho Deus lhe faz a pergunta que fiz a vocês E Salomão Salomão que era sábio Responde para Deus Para que eu possa ir o mal E Deus alegre e feliz Vendo a escuta que o homem diz Muito bem Salomão Porque você não pediu riqueza Porque você não pediu a morte dos seus inimigos Mas como você pediu sabedoria É isso que eu lhe darei E darei um coração sábio Um coração inteligente Para que você possa discernir o que é melhor Para a sua vida E para a vida do povo que você governa E nós vimos ao longo da história Que Salomão foi capaz sempre De discernir aquilo que era melhor Para que assim pudesse se cumprir A vontade de Deus na vida Do povo que fora escolhido por Deus O povo de Israel Ora meus irmãos e minhas irmãs Essa primeira leitura Nos prepara para a grande riqueza E a sabedoria definitiva Que Jesus nos trouxe Ele não é um homem sábio Jesus é a sabedoria Ele não é um homem bom Jesus é a bondade Ele não é misericordioso Ele é a misericórdia Ele é a palavra Que nos será dada definitivamente Para que nós possamos entender Aquilo que é fundamental para a nossa vida E para a nossa história Ora o que nós ouvimos Nesse capítulo 13 Do evangelho de São Mateus É definitivo para nós Jesus nos disse Nos contando pequenas histórias Que um homem encontrou um tesouro Em um determinado local Ele ficou tão feliz Por aquilo Que ele não teve dúvida Foi Vendeu todos os seus bens Para comprar o terreno Onde estava aquele tesouro Quem é o tesouro Quem é o tesouro Jesus também nos falou Numa outra historinha Que um homem encontrou uma pérola Diferente de todas as pérolas Preciosa E por causa disso Ele vendeu todos os seus bens Para ficar com aquela pérola Quem é essa pérola? Jesus Ainda Vai nos falar Das mais diferentes maneiras Daquilo que nós podemos encontrar Em nossa vida E diz Fala da história De um pés De ele mesmo Quando a gente Encontra Jesus Quando a gente Encontra a verdade Que é Jesus Quando nós Abraçamos o evangelho De Jesus Nós somos capazes De abandonar Tudo aquilo Que é passageiro Para ficar com essa verdade Não mais as meias verdades Não mais as mentiras Que perturbam a nossa vida Não mais aquilo Que nos tira do nosso centro Mas a verdade Que liberta E que salva Ora Jesus nos fala Sobre aquela Pé Para ficar com o seu bem precioso Esse Deve ser O verdadeiro cristão Esse é o coração Daquele que ama A Deus Deixando aquilo Que é passageiro Fica com o brilho Daquilo Que gera luz Nos seus olhos Jesus É a pérola Preciosa Da nossa existência Presente Do Pai Para nós E finalmente Jesus A lei que lança as redes Separou aquilo que é bom Daquilo que é ruim Ficou com o que é bom Ou seja Na rede da vida Dos nossos contatos pessoais Ao longo da nossa existência Nós vamos lançar as redes E virão para perto de nós Homens bons e homens maus Significa lá Na rede Aqueles que vem juntos Vem tudo junto Ao longo da nossa vida Cabe a nós Cabe a nós Discernir Quem nós queremos Ao nosso lado E quem nós Não queremos Cabe a nós Discernir Aquilo que é bom Passável pela sua escolha Você é responsável Por aquilo que você Quer em sua vida Quem você Tem ao seu lado Olhe bem Preste atenção Olhe mais uma vez E faça um discernimento Daquilo que você Deve fazer Para que você Seja uma pessoa melhor Resultado Feliz é daquele Que escolhendo As pessoas boas Que vão lhe aconselhar Vão lhe dizer Uma boa palavra Vão lhe indicar Ao evangelho Faz com que a gente Possa Verdadeiramente Crescer E assim A gente acaba Entendendo Que o peixe Que alimenta A nossa vida Que aquele Que nos dá A possibilidade De uma nova existência É Jesus Cristo Portanto Por causa disso Não é que nós Façamos distinção Entre pessoas Jamais Pelo contrário Ele veio Para os pecadores Mas Jesus está falando Das escolhas A gente não ficar A pegada Ao que não presta Ao que não serve Porque nesse mundo Nós encontraremos Os melhores homens Mas os piores também Resta saber Olhando para nós mesmos E não mentindo Para a nossa existência Se nós estamos Caminhando a cada dia Para nos tornarmos Melhores cristãos Ou se a mentalidade Que envolve A nossa vida Está nos indicando O caminho Do paganismo E da perdição A escolha Como disse É de nós Nós mesmos Ora meus irmãos E minhas irmãs Quando nós olhamos O exemplo Daquela família Lá de Nazaré Formada por Joaquim Santana Que desde o século II Já era conhecida Pelos cristãos Que afinal de contas Um livro chamado As Epístolas de Tiago Já falava sobre essa família Aquela família Que gerou Para o mundo A grande graça Através da Virgem Maria O útero Que vai receber O filho eterno Do pai Aquela jovem Que vai dar Para o mundo A alegria Das ações E a verdade Que veio salvar A todos Essa é a grande graça Que nós encontramos Abandonando as tradições Que já não tinham Mais sentido Joaquim Santana Abraçou o tesouro Dado por Deus E por causa disso Tiveram alegria De embalar nos seus braços O próprio salvador do mundo Jamais imaginariam Que a sua família Fosse escolhida Para ter Dentro do lar O próprio filho de Deus E a casa daquela família Se tornou um sacrário Por quê? Porque dentro de todos os tesouros Que lhe haviam sido fornecidos Eles escolheram Deixar tudo Abandonar tudo Para ficar Com Jesus Cristo E com a sua obra Meus irmãos e minhas irmãs Que recordando a graça Dessa família Nós também Sejamos capazes De observar A nossa própria família O que é o SEC Encontro de casais Com Cristo Se não Homens e mulheres Undidos pelos laços Matrimoniais Que desejam Encontrar o tesouro Da sua existência O matrimônio Inegavelmente É um grande terreno Mas nesse terreno Tem enterrado Um grande tesouro Feliz é o casal Que encontra em Jesus Cristo A resposta Para suas alegrias E para suas tristezas Feliz é a família Que encontra em Jesus Cristo As respostas Necessárias Para aquilo Que deseja Como um caminho Que vai levar A verdade Naturalmente Chegar a vida Feliz é o movimento De igreja Que foca Única e exclusivamente Naquele Que é o Senhor Porque a alegria Se dará Na união De todos E a felicidade Se mostrará presente Na alegria individual De cada casal Assim Celebremos Com festa Os 50 anos Do ECC Celebremos Com alegria O exemplo Desse casal Que também Pertencia Ao ECC Lá de 2 mil Anos atrás Joaquim Santana Porque naquela Família O encontro Que eles tiveram Foi com Jesus Cristo E o abraçaram Como salvador E o tiveram Como neto E seguiram A vida Daquele Que veio Para transformar Toda a existência A começar Daquela família Simples Pais Da Virgem Maria A voz De Jesus Cristo Mas fundamentalmente Seguidores Da verdade Que o salvador Veio nos trazer Se vocês me permitem Meus irmãos Só para concluir Eu gostaria De contar Uma historinha Que nos fala Também Dos tesouros E daquilo Que nós devemos Escolher ao longo Da nossa existência Ela é bem conhecida Mas eu acho Que serve para nós Existia um senhor Que era muito idoso Tinha mais ou menos 86 para 87 anos de idade Ele não havia casado Não tinha filhos Não tinha descendência Ficou muito rico Porque trabalhou bastante E era servido Por várias pessoas Principalmente Por aqueles funcionários Mais próximos Que ele gostava Bastante de todos Pois bem No dia de natal Aliás No dia anterior Esse homem Como fazia Todos os anos Resolveu Dar um presente Para os seus funcionários E disse Chamando os quatro Mais próximos Olha Esse ano Eu escolhi Dar um presente Especial Para vocês Que é Ou uma bíblia Que eu comprei Para cada um Ou então Esses envelopes Que estão aqui Cada envelope Tem Dois mil reais Mas atenção Quem escolher a bíblia Só leva a bíblia Quem escolheu envelope Só leva o envelope E vocês vão escolher Pois bem Chegou em primeiro lugar A sua empregada doméstica Sua secretária Como nós chamamos hoje E ele disse Vai querer a bíblia Ou vai querer envelope Ela disse Patrão O senhor sabe Nem sempre é fácil Viver nesse mundo E eu preciso comprar Uns remédios Para mim Para o meu esposo Eu vou preferir O envelope Está certo E aquele homem Com alegria Deu envelope Para a sua empregada E ela foi alegre Com seus dois mil reais Depois veio o jardineiro Ele perguntou O que você vai querer O jardineiro disse Patrão Eu estou com uma dívida Com uma agiota Eu peço desculpas Mas eu vou preferir O envelope E ele deu o envelope Para aquele homem Ele foi alegre E feliz Depois veio o seu chofer E ele perguntou Ao chofer O que é que você Vai preferir Ele disse Ô patrão Eu sou tão religioso Mas eu peço perdão Eu vou preferir o dinheiro Porque eu tenho que fazer Uma viagem com a minha esposa Para visitar a minha sogra E eu estou sem dinheirinho Nesse final do mês Eu realmente Eu vou preferir o envelope E o homem deu o envelope E finalmente Chegou o seu office boy O rapazinho Que ajudava lá Em sua casa O rapaz tinha mais ou menos Dezessete anos de idade E quando chegou E viu aquele rapaz Tão contente Ele disse Já sei Você quer os dois mil reais Do envelope Não é? Mas para a surpresa Daquele homem O jovem disse Não Eu quero a bíblia O homem não acreditou Você tem certeza Que você quer a bíblia? Ele disse Sim, eu quero a bíblia Porque a minha mãe Sempre quis ter uma bíblia Nunca teve condições de comprar Ela é analfabeta E ela gostaria Que alguém lesse a bíblia E como eu sei ler Eu vou querer essa bíblia Porque é uma bíblia grande Bonita E minha mãe vai ficar Tão contente Porque o dinheiro Eu vou trabalhar muito E eu sei que eu vou conseguir Ao longo da minha vida Mas uma bíblia bonita Como essa Eu não vou conseguir não E o patrão ficou Profundamente feliz Pegou o envelope Colocou a bíblia dentro Fechou com o durex E deu para o rapaz E feliz E disse Vá meu filho E um feliz natal Para você E o rapaz Foi embora Botou a bíblia lá Esperando a grande noite Do natal No dia de natal Na grande noite A mãe Muito simples Disse Meu filho Vamos ler um trecho Da palavra de Deus Eu não sei ler Mas você vai ler pra mim Pegue a bíblia Que o seu patrão Lhe deu de presente E abra aqui Para que a gente Na nossa ceiazinha Possa lembrar Daquele que é o salvador Da humanidade Pois bem O rapaz foi lá Abriu aquele pacote Tirou a bíblia Tão bonita E abriu a bíblia Para ler um trecho Para sua mãe Quando ele abriu Ele ficou admirado Porque dentro da bíblia Estavam dois envelopes Ele disse Olha mamãe Que interessante Aqui tem dois envelopes Tirou o primeiro envelope Quando abriu o envelope Dentro do envelope Estavam Dois mil reais Ele havia escolhido A bíblia E o patrão Havia dado O mesmo presente Que deu para os outros E ele ficou alegre E feliz Pela generosidade Do patrão Mas Havia um outro envelope E ele abriu E nesse envelope Estava escrito Como não tenho descendência Aquele que escolher a bíblia Ficará Com toda a riqueza Que eu acumulei Ao longo Da minha vida Meus irmãos E minhas irmãs História muito simples Mas para dizer Que o maior tesouro Que nós podemos Acumular Como escolha Vem de Deus Salomão Escolheu A sabedoria Jesus Que é a sabedoria Se deu totalmente A nós Que a nossa escolha Pessoal Que a escolha Da vida matrimonial Que a escolha Do SC E que a escolha Do mundo Seja sempre Por esse tesouro Que não passa Jamais E o seu nome Nós conhecemos Jesus Cristo Que essa alegria Inunda o nosso coração Que o testemunho Tana e São Joaquim Que escolheram o Senhor Por meio de sua filha Nos faz cada vez mais Caminhar Para a graça Que inunda Que liberta E que salva Tana e São Joaquim 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 O que é o que é o que é?